Para todas as mina firmeza, para todos os jogadores prestes, vai começar mais uma Batalha do Leste. É isso mesmo. É isso, certo? É o momento. Geral Caluz aqui, ó. Aders, é o Salvador que começa. Tá gravando? Tá gravando. Aê, família. É aquela, hein? Só o pessoal lá em casa sentir a vibe, ó. Lance. Que que é batalha boa, grita o quê? E aí, que cheguei lá, que? E aí, que 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 é batalha boa, grita o quê? É um sonho pra mim e pra você ver essa batalha aqui lotada. É satisfação, é essa fina aqui compartilhada. Mas sinceramente agora é hora do sangue. Cê sabe que eu mando rima todo instante. Esse cara é fraco, não aguenta a treta. Ainda bem que vem de vermelho, arranca o sangue, não suja a camiseta. Já tá suave, já tá até tudo preparado. Infelizmente, tudo a você vai ficar intocado. Fechou? Então pode ir pra, mano, eu vou te matar. Na cadeira de rodos, parça vai te empurrar. Vai te ajudar, só que eu vou voltar. E não vai ser na sua perna, vai ser na sua cara que eu vou disparar. Não sei se é que você pegou, mas cê tá ligado que cê já perdeu pro Salvador. Cê faz até cara de mal, mas terror nenhum. Olha a cara desse mano, dá pra ver que cê é bumbum, xara. Cê também, cê também, cê também. Vem todo mundo, vem. Cadê a mão? Vem, 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 vem. Se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita rir. Homem! Se cês amam essa cultura de fazer improvisação, grita ae. Não! Ele! Tá suave, não pode manchar minha camisa, mas você não rouba brisa, por isso que é ideologia. Ae! Cê sabe que eu não tô na caverna, você só se suja por dentro, pois é emborragia interna. Ae! Cê vai me empurrar da carenta de rodas, mas cê não é foda, por isso cê dá migué. Como o meu pisar, ele é montante, me empurra da cadeira de rodas, que eu revolucione, Xavier. Ae! Sem maldade, cê chacota, Xavier, chama Chico, psicografo, só derrota. Ae! Essa aqui é a levada, eu não sou bumbum, cê paga de bandido, no fundo é bumbum granada. Ae! Paltão, barulho pra sua batalha, família! Ae! Sem mais delongas, escuta a chichinha do Santos e volta com consciência, tá ligado? Ae! Sem mais delongas, barulhos pra quem gostou das imagens de Salvador! Barulhos, 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 barulhos pra quem gostou das imagens de Salvador! Barulhos, 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 barulhos pra quem gostou das imagens de E aí? Ai, calando o flash, levanta a mão Ai, 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 ai Olha só Falou terror nenhum, você pra minha tragédia Você venceu terror nenhum com uma postura de comédia Ai, sem maldade eu exalto a voz Vou pegar sua panela e vou fazer sofá pra nós Ai, ai, porque agora eu não me rito Eu ligo fogo e pronto, você já tá frito Você falou terror nenhum nessa cultura Você vai pro além, mas não vai ter dessa loucura Certo, você pode ser terror nenhum E mano, com certeza, pra mim você é zoom Até porque, meu cristalho aqui é catastrófico Vitimista do caralho, não é terror, não é melancólico Ai, ai, sem maldade o verso é prático Tem MC terror, vitimista é só dramático Ai, sem maldade, mano, vai se fuder Se fosse pela minha pele eu vitimizar, eu tava ganhando muito mais que você É isso, mano, chega geral agora Agora a resposta de qualidade Vem, 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 vem Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Trutão, uma coisa já deu até pra perceber Todo mundo sabe que aqui cê vai morrer Batalou com a Ravena e disse que ia me bater Quando chegou na batalha pediu até pra responder Você deve tá brincando Sinceramente, truta, você tá tirando Vou falar uma fita, cê é hilário Pra mim, na verdade, você não é nem adversário Falou que vai fazer sopa pra nós Pra mim, você é hilário Faz uma sopa de letrinha Pro cê tem vocabulário Eu acho que fica fácil Sinceramente, eu te expulso desse espaço É vitimização Falou minha realidade Do que eu vivo É minha força de vontade Trutão, você não entendeu Se cê vê os problemas e fica quieto Isso daí é problema seu Trutão, trutão, trutão Trutão, trutão, trutão Trutão, trutão, trutão Aê Voltação no bagulho, né? Nada mais que justo Barulho quem gostou das rimas do Salvador Barulho quem gostou das rimas do Yongui Pra um só e com vontade na ordem certa dessa vez Barulho quem gostou das rimas do Yongui Salvador Não, é isso mesmo, parce Final sem terceiro fica sem graça Bagulho Não, é papo 10, parce Bagulho O pessoal já votou Dá pra ver que é metade da plateia ou mais da metade, parce Já é um terceiro round de válido É isso mesmo Terceiro 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 E aí Os caras pedem o terceiro sem mesmo a votação, certo? Eles querem rimar mais pra você Então você Levanta a mão, mano Que eles só querem a sua vibe e mais nada, certo? Levanta a mão geral É a última vibe da noite, tio Tem que ser a mais cabulosa É batalha da leste nessa por E aí, DJ Anders? Agora a melhor vibe da noite, tio Pra mim Tá zoando É, soprar de letrinha cê sabe né mano? Que eu sou verdadeiro Que eu sou verdadeiro Hoje você toma um pau, sai de medo E hoje cê vai cagar o alfabeto inteiro Certo na banda O assunto é funk Você toma até pipoco Aqui é papinho do romano Que eu tô matando um morto muito louco Certo na banda Sabe que agora eu chego na palhinha Levando essa picachusa da batalha E vai pra dançar da motinha Aê Cê toma de tsunami Mas hoje cê não é perigoso Eu sou da doentriga, eu sou furacão Pois cada rima comanda um tornado muito nervoso Cala sua boca Você não é favela Fez o flow de funk Mais uma flow de Nutella Se liga no papo moleque Já vou mandando Sabe que eu encaixo aqui na tabaque Ele tenta até rimar no funk Mas você é mongo, cê não é mandraque Cara sua boca é tritão Mano não faz improvisação Sabe que eu tô te batendo um salvador Que agora já tá até chavão Esse cara é um fusão Mano pra mim você não é campeão Tipo até funk E hoje eu passo por cima de você Acelerando o meu robôzão Ele falou até de Nutella E mano agora usa ciclone não suprime A diferença quem é o crime Quem menos faz o salto apaga de creme Sem maldade camarada E mano agora cê cai Se cê precisa de rapusa Eu sou quebrado Eu tô grau de chineira Esse cara é piada Não é quebrada Mano pode crer Ele falou que é o crime Se cê é o crime Cê tá se esclonando A quinta por dia Sem maldade Essa que é a ideia O cara fica até se esclonando Não sabe se tem Estive na plateia Cala sua boca E mano agora cê vira freguente Eu me esclonando Você tá fangando Quem toda batalha fala Ai eu sou 1533 Sem maldade camarada Não é quebrado Esse é o mesmo cara Que paga de creme Mas não sabe se é o truco do revonto Ao contrário Eu só falei que os cara Era pelo certo Sinceramente você é um retardado Tá te sentando artigo Ai que cê não conhece Fica falando O boss que é capaz de ser cobrado Tio Cala sua boca meu amigo Sinceramente Isso já irrita Pode perguntar Nus quebrada ali em cima Quando lê na multidão Esses papai nos incita Cara sua boca Mano, sem maldade camarada agora, amo pra sua missagem Se você é topo mais quebrado que você, você é cobrado por ele e por inventa personagem Certo né mano? E mano agora isso aqui é besteirão, cala sua boca Você usava a barra reta da torre de frital e tem dose de malandrão Alguém avisa pra esse cara, sinceramente é sem inteligência Hoje eu sou landraco, mas repabelado não é aparência Eu já fui emo, já fui ronqueiro, sinceramente você demontou ela Mas sou favelado e filta não pela minha roupa, mas sim porque eu moro dentro da favela Eita porra É, foi, chamou, até esquentou, tá vendo? Ah é, essa aqui foi a final da batalha da Alex Foi a braba Vamos perguntar? Pergunta pro lado esquerdo e eu pergunto pro direita Porque ele tava comprando o jogo Calma aí, antes de mais nada não, muito barulho pra essa vibe aí família Foi, foi o momento É isso, faz um bagulho ó, memoriza em quem você vai votar pra não esquecer Memorizou? Memorizou? Só queria dar mais um salve mano, agradecer mano A Grif Company, tá ligado? Que é essa peita aqui que eu tô usando Pega aí todos os prêmios do campeão pra nós mostrar aí Tem duas peitas sinistras ó, tem uma peita de time do PSG E tem uma peita da Grif que é parecida com essa Tem algodão todo Ó, tem um bagulho aqui no meu bolso Que são das adesivos da Grif E a DAPA aqui que tá fazendo um vibe, certo? Mas eu vou fazer um aleluia aqui pra vocês, ó Calma aí que tem mais de novo bolso Tem que fortalecer o fundo aqui né, a vibe aqui o pessoal É isso, certo? Grif Company salvou, Marco Caetano salvou aqui no quadrinho, certo? O parceirinho ali chegou também pesado na peita do PSG Tem um algodão doce e também tem uma continha em dinheiro de cem reais, certo? E é isso É Vamos pedir a votação? Aê Fez pra lá primeiro E aí? Muito barulho pra Yogi Muito barulho para Salvador Salvador é o grande campeão da Batalha da Leste E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?